Bom pessoal, eu vou ensinar agora como que a gente tinge a massa de biscuit. Essa massa aqui é uma massa que eu preparei no micro-ondas e esperei esfriar bonitinho, embaladinha no plástico. Ela suou, né, de um dia para o outro. Quando esfriou eu peguei, troquei, soltei de novo. E agora eu vou mostrar como que a gente vai tingir. Para tingir a massa, a gente pode usar tinta acrílica, ou tinta óleo, ou tinta para tecido, que vem em potes assim, mais econômicos, ou assim pequenininhos. Tem várias marcas, mas vai de gosto mesmo. O que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é que com a tinta de tecido, a consistência, ela é mais aguadinha. E a óleo e a acrílica, ela é mais espessa. Então, é uma coisa assim que é relativo, não vai atrapalhar a gente em nada. Eu vou usar aqui a tinta acrílica. Ó, é bem pouquinho mesmo. E eu vou explicar uma coisa para vocês. Tanto a acrílica, quanto o óleo, quanto a tinta para tecido, são muito boas de se trabalhar. A única coisa é que a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente for tingir, com a quantidade de tinta que a gente vai colocar na porção de massa que a gente pegou. Por quê? Se a gente colocar muita tinta, ela acaba interferindo no ponto da massa, né? Não adianta nada você fazer uma massa ótima, muito boa, e aí depois coloca muita tinta, né? Para colorir a massa e aí acaba deixando a massa mole. Então, aqui, ó, coloquei a tinta e vou misturando. Vocês estão percebendo que se eu puxar aqui assim, ó, eu vou ver uns fiozinhos, umas partes da massa que não está completamente azul. Então, eu vou misturando até que eu perceba aqui, ó, que ficou tudo num tom só. Depois que eu sovar bem essa massa, aí eu vou pegar e vou embalar ela num plástico. Vou embalar ela num plástico, né? E aí, quando eu for usar, eu tiro do saquinho, puxo assim, ó, para ver se ficou tudo no mesmo tom. Ó, é isso aqui mesmo. Tá? E aí a gente vai sempre fazendo da seguinte forma, colocando o tom da massa, a tinta na massa, dando o tom que a gente quer, supondo que eu quisesse um pouquinho mais escura, eu ia lá e, pá, colocava um pouquinho mais de tinta azul. Mas não precisa, eu estou contente com esse tom de azul. E aí é isso. Vou embalar, vou fazer uma bolinha aqui, vou embalar no plastiquinho e pronto. Não esquecer que a massa de biscuit, quando você modelar e deixar a peça para secar, ela vai escurecer três vezes, tá? E essa aqui, ó, é uma outra massa incolor. Isso aqui, gente, não é branco, tá? A massa, assim que a gente tira do micro-ondas, ela fica sem cor. Se você pegar e modelar alguma coisa que você quisesse que ficasse branco, põe a tinta branca e faça o mesmo processo com a tinta branca, tá? Porque senão depois seca e fica sem cor, tá bom? É isso aqui. Só embalar, usar, não tem mistério. É isso aqui mesmo.